A CIDADE NO BRASIL . . . . Você Malaysia E desde a vida esperar ailar vez que o mundo lutar E eu te escutar, a vontade de me encontrar, segurar Eu te amo a terra, eu te escutar, eu te marcar os outros temas E eu te escutar, eu te arrasar, eu te escutar E eu te escutar, eu te escutar, eu te escutar A sociedade que eu quero ser a fé, o que eu quero tocar. O que eu quero estar com os olhos que eu quero tocar. O que eu quero ser a fé, o que eu quero ser o seu destino. Úo a luz Amém Agora O Senhor Amém gerek A lágrima, a rígda, a rígda E a gente, a gente, a gente, a gente, a gente A gente, a gente, a gente Se inscreva no canal. 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 E aí